Bom, a outra luta importantíssima para nós brasileiros são quatro brasileiros, mas por ordem, pela hierarquia, por ordem de preferência, além do cigano temos o Demian Maia também, que vai enfrentar o Marco Munhoz, o filipino wrestling de primeiro escalão. Vamos dar uma olhada então no cartel do Demian Maia. Demian Maia, 33 anos, 14 vitórias, 2 derrotas, 1,82m e 84kg. O Demian é bastante famoso pela luta de chão, sem dúvida tem o jiu-jitsu considerado mais bem adaptado para o MMA, é um finalizador, mas vai esbarrar de frente, vai colidir de frente com o Marco Munhoz, que é muito difícil de ser colocado para baixo. Talvez até seja o contrário, seja o oposto. O Marco Munhoz consiga a queda no Demian Maia e o Demian vai ter que lutar por baixo. O que você acha dessa situação? Eu acho que isso pode acontecer e provavelmente aconteça, já que o Marco Munhoz troca muito bem também, a gente tem o Demian que está fazendo uma preparação excelente de boxe, vem melhorando seu nível agora, pode ser colocado para baixo. Agora a gente tem que lembrar de uma coisa, o Demian Maia é um atleta que joga muito bem por baixo, ele já mostrou isso, ele tem capacidade de finalizar, de raspar, sair no braço, pegar um triângulo, homoplata, ele tem uma variação muito grande de ataques por baixo. E aí eu acredito que ele consiga realmente reverter essa situação e jogar por cima. Se ele for para baixo, ele conseguir reverter isso. A gente sabe que o wrestler tem um quadril muito forte, não é fácil você raspar um wrestler, mas ele tem toda a característica e possibilidade técnica disso. É, esse é o cenário mais previsível, né? O que a gente, a pintura que provavelmente aconteça, que o Marco Munhoz, por ser um wrestler muito bem preparado, derrube o Demian Maia. Mas eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho o wrestling do Demian Maia é um dos melhores do Brasil, pelo menos. A gente tem o José Aldo, que sabe que dá muito bem, o Renan Barão, que provou que sabe dar excelentes quedas, mas o Demian Maia contra o Kendall Groove, de single leg, de double leg, e também contra o Chelsone, que é um wrestler respeitadíssimo, ele deu um quedão de sassai, de estratosférico. É possível até que aconteça uma surpresa, é possível que o Demian possa surpreender, já que é tão pouco previsível, talvez o Marco Munhoz não esteja esperando um ataque e o Demian possa ir nas pernas do Marco Munhoz e que é dar o Marco Munhoz, assim como o Demian, prender o Chelsone. Marinho, eu concordo plenamente com o que você disse, a gente teve até um exemplo. No passado, o Murilo Bustamante enfrentou um medalhinho em prata, no UFC, não me recordo o nome dele, e conseguiu colocar pra baixo, que ninguém esperava isso. Então, você colocou bem, o Demian Maia é um atleta que vem crescendo na parte do wrestling, talvez um dos melhores brasileiros. Na entrevista, ele disse que treinou nos Estados Unidos especialmente pra isso, com os tops do mundo. Então, isso pode acontecer sim. No meio de uma trocação, ele vai ter que entrar no raio, que é um raio de risco, que é o raio da trocação na minha distância, e nessa minha distância, ele vai conseguir trabalhar as entradas de quedas e colocar pra baixo. Aí existe essa possibilidade, e concordo com você. A gente faz uma pausa no Sensei debatendo, volta daqui a pouco com a segunda parte da entrevista, dessa vez o Cigano entrevistando o Demian Maia. E também toda a análise do Arthur Mariano sobre o card do UFC 131, que você assiste ao vivo no combate neste sábado. Até já. Estamos de volta com o Sensei debatendo, hoje em edição especial, projetando como vai ser o Ultimate Fighting 131, que será disputado neste sábado no Canadá, com transmissão exclusiva ao vivo do Canal Combate. E vale lembrar que logo após a transmissão da luta principal, o Júnior Cigano vs. Shane Cowan, o Sensei debatendo é ao vivo, aqui no Sport TV, trazendo as análises e os melhores momentos envolvendo não só o Cigano e o Demian, mas como os quatro brasileiros que estarão presentes nessa edição. Júnior Cigano dos Santos, Demian Maia, Diego Nunes e Wagner Rocha. Aqui no estúdio recebemos o mestre de Muay Thai e ex-lutador de MMA, comentarista do Canal Combate, Arthur Mariano. Arthur, a pergunta é a seguinte. Nas últimas três participações, o Demian Maia no UFC, depois da derrota por Anderson Silva, Mário Miranda, Tom Miller, faixa preta de jiu-jitsu, e também Kendall Grove. As três lutas foram, ao contrário de toda a trajetória do Demian, que sempre finalizou, essas últimas três performances foram para a decisão dos juízes. O Demian lutou os três rounds. Você acha que isso pode ter sido até mesmo intencional para que ele se poupasse, se preservasse e se testasse se ele aguentaria três rounds? Você acha que houve uma mudança na estratégia? Ele está mais comedido? Está se arriscando naturalmente na trocação contra o Demian, a gente pode ver isso, contra o Kendall Grove, excelentes quedas. Quais as diferenças principais? Já que justamente a mistura de artes marciais e o Demian, que sempre foi um cara não unidimensional, mas predominantemente no jiu-jitsu, agora ele faz todos os fundamentos de forma bem completa e bem harmônica. Ali eu vejo como um amadurecimento dele, né? O atleta, às vezes, quando ele entra direto no UFC, e ele é um especialista de finalização, ele caía para dentro com tudo e finalizava. Ele acreditava naquilo e acontecia. E com o tempo você vai amadurecendo, você vê que vem outras situações, não dá para finalizar sempre. E com isso ele teve seus últimos três combates vencendo por pontos. Eu vejo ele um atleta mais maduro hoje, mais experiente, com todas as condições de finalizar o Marco Munhoz, a qualquer momento, seja o primeiro até o terceiro round, mas da mesma forma preparado para encarar os três rounds. Quer dizer, um atleta superior do que o início, quando ele finalizava rápido, é um atleta mais preparado. Ok, você confere agora a segunda parte do especial com o Júnior Cigano e o Daniel Maia, duas estrelas brasileiras que estarão no evento, dessa vez o Cigano na condição de um entrevistador. Então, espera aí, só um pouquinho aqui. Legal, e o Marco Munhoz, que já foi contratado pelo Minotauro Team para ser o responsável, o especialista em takedowns, em quedas, já treinou o Cigano, já treinou o Minotauro, e já que o Demian e o Cigano vêm treinando juntos em Salvador, na Bahia, bem provável que o Cigano tenha passado algumas malandragens, algumas técnicas, alguns macetes do Marco Munhoz para o Demian, né? Com toda certeza passou sim. Isso hoje eu vejo com muita naturalidade, porque existe hoje um intercâmbio muito grande entre todos os atletas da MMA. Então, os americanos vindo para cá, os brasileiros indo para lá, e realmente espalha a técnica de um para o outro, isso é positivo. E a gente mostrou aqui no Sensei, no primeiro bloco, a opinião do adversário do Cigano, do Shane Cawie, sobre o brasileiro, mas agora quem vai falar? Sobre o Demian Maia, é ninguém menos que o maior lutador de MMA do planeta. Ele tem todo o cinturão com peso médio do UFC. Olha que responsa. A minha opinião pessoal é que se o Demian conseguir entender o porquê que ele está fazendo isso, ele é o novo campeão. Você acha que ele tem potencial para tomar o cinturão na categoria... Tem, tem. A minha opinião, posso ir errado, mas o próximo campeão que vai ficar campeão por muito tempo nessa categoria é o Demian. Uma declaração desse Nair, vinda do Anderson Silva, que até então era quase que um inimigo, um grande rival e o maior nome da luta no momento. Uma declaração dessa, pesa, é responsabilidade, é um peso, é pressão ou é motivação? Eu vejo como motivação. Tiveram um combate onde o início, o Demian Maia, teve muita dificuldade com o Anderson e no quinto round, aguentando aquela pressão toda, ele foi crescendo, trabalhando nos cruzados, o Demian Maia, e não foi à toa que o Anderson falou isso, né? Eu vi isso, vai vir com muita motivação, o Demian Maia, não com pressão, porque você recebeu um elogio desse de um grande campeão como o Anderson Silva, só serve como motivação. Ok. Raio-x do Demian Maia e do Cigando, devidamente analisados, vamos dar uma conferida também no cartel de outros dois brasileiros. Primeiro, Diego Nunes, da Nova União, que enfrenta a Kenny Floria pelos penas. Diego Nunes, 28 anos, 16 vitórias, um atleta vindo no sul do país, uma única derrota, e o Diego Nunes, que é um lutador da categoria do José Aldo, parceiro de equipes, e que vem com muita moral, porque venceu o Mike Brown na estreia dele no UFC, no octógono, venceu o Mike Brown, que já foi o dono do cinturão dessa categoria. É, Marinha, realmente é verdade. O Diego Nunes tem um cartel espetacular, 16-1, é difícil você encontrar atletas com esse cartel, um atleta que tem grande nível, é uma luta difícil, tem que destacar isso, que são dois atletas que têm características muito parecidas, tanto na parte de pé, quanto de chão e de queda. São atletas que têm tanto uma boa queda do Kenny Floria, é um atleta que joga muito bem para baixo, joga bem em boxe, desenvolveu muito a parte de chão, e do outro lado, o brasileiro, que é a nossa torcida, claro, toda para ele, vem também com o chão espetacular, a parte de pé boa também, coloca bem os dois atletas muito semelhantes na parte técnica. É, o Kenny Floria, o Kenny Floria, também perigosíssimo com o cotovelo, e também lutando pela primeira vez numa categoria tão leve, ele que já disputou em outras categorias de peso, sempre mais pesado, é possível que ele esteja ainda mais ágil, mais rápido, mas também talvez sem tanta força. O que você acha? Marinho, é aquela dúvida que fica, o primeiro combate é importante, você desce de categoria é bom, você vai vir com a tua pressão, só que você não tem o tempo da categoria de baixo, é um outro tempo, a velocidade de entrada, saída dos golpes, eu já vi vários atletas de grande nível descer de categoria e não ter um desempenho tão bom quanto esperado, então vamos ter que ver para realmente comprovar como vai ser essa primeira participação do Floria nessa categoria. E a quarta parte,